Fala aí galera, beleza? Já vamos chegar aqui frenético meu irmão, se liga só hein, vamos jogar um Battlefield, hoje eu vou trazer a partida completa meu irmão, é vamos lá galerinha, vamos jogar essa porra aqui Aqui sempre tem uns malucos véio, aqui sempre tem uns malucos ó, eita, cadê, cadê, parece aí onça, olha filhão, pira em cima é, pera então, é esse spirits jer graphical grande pai Olha lá ó lasarento meia 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 ó, olha o nome desgraçado caraca Morri! O cara tá aqui velho! Tô ligado que os cara tá por aqui velho! Ó lá, já pegaram? Beleza mano! Isso aí ó! Não pode deixar o cara vir pra cima não mano! Vambora velho! Ah não velho! Olha lá ó! Opa, opa! Pera aí velho! Tem que tá ligeiro aqui que tá quase que foda velho! Os cara sempre fica aqui ó! Ó lá, ó lá! Ah! Senhora puta! Não falei que eu ia pegar o C? Peguei safado! Ah, vamos ver do lado aqui ó! Ó, vamos ver aqui ó! Certeza que tem um aqui ó! Certeza velho! Quer ver? Quer ver? Olha o estilo da porta aqui velho! Ah, quer ver aqui ó! Ó, ó, ó! Eita! Tá não! Tá aqui não velho! Cadê? Cadê esse safado? Eita! Ferro velho! Aqui ó! O cara jogou uma... Uma Claymore ali já ó! O cara é de velho meu irmão! Ele vai protegendo já ó! Ó, 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 ó! Ó o carinha tá lá em cima! Não é não velho! Ele tá pra cá então ó! Vem cá safado! Cadê você então? Ele tá aqui pra cá ó! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha em cima! Olha lá! Olha lá! Tem que tomar a tuta do meia meia meia! Olha lá ó! Lazarento! Olha lá! O nome dele é Lazarento meia meia meia! Porque o pessoal... Ninguém quer calabora comigo! Ninguém quer calabora comigo! Todo mundo é contra eu! E da malandade eu vim de lá! E é desse jeito e é porque é! Filho mamãe! Eu pego cê filho! Ah! Cê tá ferrado na minha mão agora meu irmão! Pera aí! Vamo mudar essa porra aqui ó! Bota aqui! Airbust! É! Vamos pra cá! Esquipei! Nós jogamos umas granadas no meio da cara deles né! Aí fica bom né mesmo! Vamo lá! Vamo lá! E aí filhão! Vem cá! Tem que ter uns maluquinhos que aparecem véi! Vem cá! Vem cá! Olha lá! Ufa! 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 Que ódio véi! Olha lá! Que lazarento! Olha lá! Olha lá! Pera aí ué! Pera aí meu irmão! Aqui velho! Aqui! Ai! Ah! Olha lá! É o Crosso do M&A de novo véi! Irmão! Azarento! Ué! Morri três vezes véi! Matei um! Nossa Senhora! Vai ser ruim assim na porra viu! Ei! Ei! Que caralho! Que caralho! Que inferno mano! Ufa! Ufa! Eu nem vou falar nada! Eu nem vou falar nada! Eu vou ficar quieta! Nem falo nada! Ah não véi! Que isso aí! O braço não ficou meu irmão! O cara vai tá aqui velho! Tá tranquilo! Ó! O cara tá tranquilo! É aí mano! É aí velho! Ó! 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 Vai vendo ó! 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 Tô! 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 Mas tô! 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 maluco velho, peraí mano, vamos lá de novo, que isso velho, peraí, ah peraí já, oh, 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 toma, ele matou ainda, ah não, matou nada velho, eu não posso usar a porra da airbust, ah, vou ter que tirar velho, não, peraí velho, peraí, peraí, calma, tira essa porra daqui, vamos pular a Claymore mesmo velho, o Claymore já era, aí eu jogava no chão né velho, esse cara morre dando jeito né mano, peraí velho, os caras tá tudo, olha, ela tá tudo, olha, 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 o tiro vai que nem, olha, ixi, maria, parece um rambo velho, ah não, peraí velho, peraí, peraí, não, não tem ninguém não, peraí, 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 pega, muita calma nessa hora, mas vai chegar lá velho, vamos lá, vamo lá, vamo lá, ó o cara, ó o cara, ó, 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 quer ver, ó, ó o tiro na cara, fica vendo, ó, ó, vem aqui ó, cadê, ah, toma, não morreu velho, vixi, tomou tiro tendo saco, o cara não morreu velho, cê é louco, toma uma granada então, vai, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o que que eu tenho que carregar agora velho, nossa, eu sou, eu sou péssimo velho, eu dou um tiro, eu quero recarregar velho, ah não, ah, ele é muito burro mesmo, olha lá, vai lá atrás dele velho, ali no cantinho mano, não, ai não, velho, tá em cima velho, nossa, quer ver, quer ver, olha lá, olha lá, ele tá ali velho, ele tá ali velho, alguém mata esse cara, Pelo amor de Deus, não sou o outro aqui, ai, filha da puta velho, ô mãe, que desgraça velho, eu tenho uma raiva quando acontece, sei lá, outro é o meia, 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 lazarento meia, 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 já me matou cinco vezes velho, cinco, cinco vezes, ah não, tudo errado, tá tudo errado isso aqui, o cara me mata cinco vezes, matei uma só velho, não pode, olha, olha, nossa, morreu, Matei, mas morri velho, olha, o cara, de doze, nossa senhora, o cara arrebentou no tiro mesmo, ah, mas pera aí, mas pera aí, ah, mas eu te pego, eu te pego, eu te pego, não falei que eu pegava, olha lá, não falei que eu pegava, agora eu vou arrebentar no tiro aqui, vou arrebentar no tiro mesmo, vai vendo, Ai, caralho, tira demônio, ai, caralho, mata alguém, não tem mais ninguém lá não, né, vamos recarregar, aqui não é ruxa lá, né, vamos pôr munição, né, pra nós recarregar, opa, beleza, opa, vamos bora, tem ninguém não, tem ninguém não, vamos bora, vamos pra cima, meu irmão, que aqui o bicho pega, meu irmão, aqui, aqui o bicho pega, aqui o treta não, mano, vai pra cima, vai pra cima os caras, vai pra cima, velho, isso mesmo, os parceiros, os parceiros, os caras, os caras vão pra cima, o cara é foda, mano, o cara é ruxador mesmo, olha lá, mas vai pra cima, velho, ó, toma uma granada aí, se liga, toma essa granada no meio da cara aqui, ó, vamos pôr uma creminha aqui, né, pra dar uma, uma segurada ali nos caras, né, mano, que aí os caras não sobram aqui, né, pera aí, ó, Vamos ver se tem alguém aqui, vamos ver se tem alguém aqui, não tem ninguém não, vambora então, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, olha que filho do marco, nem foi ele que me matou, foi eu desgraçado lá em cima, olha lá, olha que filho da puta, velho, você é louco? Vambora mano, vamos pra cima, vamos pra cima velho, vamos pra cima com esse cara mano, sem racional te ficar parado não mano, vamos embora, vamos pra cima, olha 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 olha, eu vou jogar essa mão assim, mais pra casa que é foda daqui, eu não deixo nada, a granada está entrando na lá, ela já vai, atchê atchê atchê, atchê matou, ah levei um eu morri velho, levei um eu ia morria, ó, o João Cadela, ó, o nome do cara, João Cadela 22, ó, desgraçado Ele é mais zoeiro que eu, velho, não pode. Agora, ah, peraí. Será que agora o bicho vai pegar seus caras, velho? Ah, vai, né? Ah, vai. E você só, mas assenta aqui o dedo lá. Mentira, e três caras aparecem lá, assim, ó. Ah lá, já foi. Ah lá, ah lá, já foi. Aparece aí. Aparece aí, neguinho. Carrega, 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 carrega. Não, nossa senhora, carrega, velho. Olha isso, tampouco, neguinho, não. Tira, tira. Ai, meu Deus do céu, cadê os caras? Ó, 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 acertei um ali, hein? Acertei um ali, que eu vi. Peraí, mano. Que isso, meu irmão? Aparece aí, pelo amor de Deus. Opa, mais um foi do saco. Aê, garoto, agora nós estamos num garbão aqui pra matar os caras, hein? Hã? Olha lá. Tomou tirinho. Opa, peraí. Hein, parece aí, vai, né, homem? Aparece aí agora, seus graças. Vem aqui agora. Olha lá, mais um, pelo saco. Ah, não, velho. Olha lá, mais um. Ai, meu Deus, outro. Morri, caralho. Tomar no cu, velho. Batei, mas tem que bater bastante, velho. Tá bom. Tá bom, não tá ruim, não. Olha lá, ressuscitaram, chefe da puta que me matou. Ah, não. Peraí, vamos lá de novo, velho. Que eu gostei do que canto ali. Que canto ali é assassino, filho. Que canto ali é assassino, meu irmão. Eu vou lá de novo, vai vendo, ó. Os caras ficam putos, velho. Olha lá, só na tua piada, ó. Olha lá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Um já foi. Ixi, mareou. Dois, ah, não. Já foi outro, outro. Vixe maria, foi um puto do saco agora, velho. Ah, não. Peraí. Ó, os caras ficam putos. Ai, meu Deus, carrega. Pelo amor de Deus. Carrega logo. Despera essa arma. Meu Deus do céu, que ele vai matar. Que eu não vou levantar, não. Vai, caralho. Ai, meu Deus. Eu te deixo assim. Eu perco o ponto errado. Carpa. Nossa Senhora, meu Deus. Deus. Opa, mais um puto do saco, velho. Olha lá, mano. Nossa Senhora, eu tô vendo nada, velho. Tá chegando pro rumo, mesmo. Nossa Senhora, não tô nem vendo os caras, mano. Nossa, vai, carrega. Ai, meu Deus do céu. Carrega, 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 inferno. Carrega essa arma. Porra. Nossa Senhora. Ai, mais um. Mais outro. Olha, os caras, mais um. Os caras ficam putos, velho. Só dá o pelanguinho subindo nos das mortes, né? Ah, não, velho. Olha lá. Vixe, acabou a munição, caralho. Ai, meu Deus. Troca a munição aí no chão. Carrega, caralho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu marquei o zumbank aí. Ai, ai, ai. Vamos lá de novo. Ai, ai. Ai, outro pé, hein, rapaz. Tira. Ai, o cara ali. Tira, 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 tira. Meu Deus do céu, cadê ele? Eu tava matando o cara ali, velho. Sumiu. Ai, caralho, caralho. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ai, carrega. Carrega logo. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ai, caralho. Ai, mais um, pessoal. Dois, velho, uma vez. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, tô muito assassino nesse canto aqui, meu irmão. Nossa Senhora, mais um, velho. Que que é isso? Ai, eu morri. Olha, que filho de uma ego. Ele subiu na escada, não viu nem um bicho subindo. Cê é louco? Opa, ressuscitou. Aleluia, irmão. Ressuscitou. Vixe Maria. Olha, ela ganha um pacote de tombinho. Tira, cara. Morri de novo. Olha que pena da puta, velho. Olha ali, que safado. Me matou, Vandinho. Olha só. Ah, morreu. Morreu, velho. Vê só. Vamos lá de novo, filho. Ah, eu vou naquele canto mesmo. Pera aí, velho. Opa. Opa, pera aí, velho. Olha o cara, o que é que eu caí? Esse foi na vaca. Falou na peixeira, filho. Aqui é na peixeira. Aqui não vai no tiro, vai na peixeira. Vixe, eu vou erigitar aqui mesmo. Nossa, velho. O cara me matou, velho. Na sacanagem, mano. Olha lá. Que safado, mano. Nossa, velho. Não, vou lá de novo. Vixe, eu vou lá pra cima, filho. Vou pra cima dos caras. Eu não tô nem vendo. Nossa, mano. Olha o cara ali, olha o cara ali. Pera aí, pera aí, filho. Que eu te mate agora. Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Toma um tiro aí, ó. Aí, ó. Como assim, velho, que o cara não... Olha lá, que filha da puta, mano. Olha que safadeza, velho. Eu tava matando. Você não podia ter me matado, não, velho. Que que é isso, meu irmão? Ah, não. Isso não vai ficar barato, não. Ah, não vai, né? Pera aí que eu vou atrás de você. Olha o cara ali, o cara ali. Mataram. Deu nem tempo. Aqui tem, quer ver? Aqui tem, velho. Ai, que delícia, velho. Que hora. Eu mato mesmo. Não tô nem aí, filho. Eu só assassino. Não tô nem vendo. Olha lá, tem que ter uns malucos aqui, ó. Opa, achei que era inimigo, rapaz. Você me dá um susto desse, tá louco? Olha só, o cara veio na malandrade, velho. Se eu tivesse esperado ali embaixo, mais um pouquinho, você tinha morrido, irmão. Olha, o cara deu revide na faca ainda. Olha só, velho. O cara é treteiro, ei, ah, ele é, ele é treteiro, não sou mais. Pera aí, filho. Volta aqui, vamos de novo. Não, você tá pensando o quê? Ah, aqui não tem essa não, irmão. Pera aí, ué. Se você quer morrer, eu ajeito isso aí, ué. Pera aí. Se você quer morrer, nós ajeita já, ué. Só uma granada aí, ó. Segura aí. Segura a granadinha aí, ó. Opa, mano, morreu. Ufa, velho, uma puta. Desgraçado, mano. Eu ia matar o cara ali e o cara veio e me matou. Isso não pode acontecer, velho. Não pode não, não pode não. Pera aí, meu irmão. Eu vou lá atrás até agora. Ah, não. Os caras pegando a granada ali, velho. Vamos lá, vamos pra cima, mano. É aqui, ó. É aqui, ó. O cara fica aqui, ó. Ó, ó. Ó, fica, hein. Se liga, hein, ó. Com a Claymore aqui, né. Pra mim correr o risco de tomar um tiro aqui da escada, né. Se eu não chegar, eu matei o tiro. Olha lá, um já foi. Olha só, subiu. Olha lá, olha lá. Mais um. Opa. Beleza, né, ó. Ei, meteu. Eu não matei não, né. É, mas pera aí que eu já matei agora. Quer ver só? Vem cá, filho. Vem cá, filho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vim matar ele lá, pra ele. Nossa senhora. Eu tive que sair dali. Pera aí. Pera aí, filho. Vou lá. Arma. Vai, 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 tia. Agora, hein. Ah, dos troços. Morreu, safado. Já foi o saco já. Mais um. Olha lá. Ó, mais um. Já foi o saco. Ai, meu Deus do céu. Que delícia, velho. Nossa. Eu tenho que ficar muito bonito. Morro, morro. Eu matei pra caralho. Que caralho, velho. O cara ali, velho. Olha lá onde que ele tá, mano. Matando todo mundo. Que graça. Você é louco. De novo, né? Vamos lá de novo, né, meu irmão? É, eu tô vendo aqui, ó. Pera aí. Pera aí, mano. Pera aí, velho. Nossa. Fala pra mim. Fala pra mim. Como que esse cara não morreu, velho? Eu dei tiro no dente dele, velho. Como é que o cara não morre? Fala pra mim. Como que o cara não morre com três tiros no dente? Ah, eu não sei, né? Só sei que ele não morreu. Vamos lá por cima. Agora um desenho consegue. Pera aí, pera aí, meu irmão. Vamos por aqui, ó. Ah, ah. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. O que que você tirou aqui, velho? Eu, eu, eu. Pera aí, pera aí. O que que você tirou aqui, velho? Eu nem vi de onde veio o tiro. Ah, não. Pera aí. Os caras estão aqui embaixo? Eu também levei um, né? Um eu levei, né? Um eu levei. Olha lá. O bicho tava com seis de saúde. Como é que pode? O cara me matou três vezes. Ah, não. Meu Deus. Não pode, velho. Não pode. Pera aí, velho. Que isso, velho? Já comecei aqui na bomba. Você é louco, velho? Carma. Ih, o cara tá treteando aqui, velho. Pera aí, meu irmão. Vamos de novo aqui. Vamos pegar uma bandeira aqui primeiro. Ah, vamos esconder aqui com você, irmão. Pode ficar aqui? Vou ficar aqui com você, irmão. Eu não vou sair daqui, não. Fica aqui escondidinho. Aqui, ó. Ninguém me vê e eu já pego a bandeira. Ah, levei, né? Eu não levei, né? Eu não levei, né? Ah, tá bom, né? Olha lá. Um brancelho foi embora pro saco, né? Ah, não. Pera aí, velho. Vamos de novo nessa porra aqui, caralho. Vamos lá de novo. Vamos lá. Ah, vamos por cima agora, velho. Ai, corre. Corre, pelo amor de Deus, vai. Tô lendo com você aqui, filho. Tô na cobertura. Cobertura, cobertura. Ai, filho, vai, 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 vai. Fica aí, ó. Fica aí, ó. É aqui na portinha aqui, ó. É aqui que os caras tá, ó. Ó, 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 ó. Não, não. Ali, 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 ali morri. Morri. Oi, eu morri. Puh, 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 puh. Tem que pua ainda, olha lá, ó. Olha lá que velha da puta, mano. É, mano. Olha o tanto de negro que tem ali, velho. Bixi, ali é o canal, hein? Ó. Nossa, granadinha, granadinha, velho. Ai, caralho. Ô, não matou ninguém, velho. Ô, granadinha podre, né, né? Ele tá mais pra traca do que pra granada isso aí, velho. Cê é louco? Pera aí, vamos pôr aqui, ó. Uma claymore aqui, ó. Meio que torta, né? Ficou meio que torta, mas tá bom. Ô, louco, velho. Cara, mas eu... Ui, 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 ui. Pera aí, pera aí, pera aí. Nuh, 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 filho. Vixi, maré. Onde que o cara me matou, velho? O cara é um tipo de maréco, velho. Olha lá de onde que o cara me acertou. Opa, valeu. Voltei à vida, ressuscitou, meu irmão. Opa, pera aí, mano. Olha aqui, já jogou uma vida aqui pra mim. Olha lá, olha que beleza. O cara aqui, o cara aqui, velho. Pô, louco, tá atirando aonde, filho? Tira, 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 tira. Ah, não, velho. Aqui não tá legal, não, hein? Aqui não tá muito legal, não, hein? Eu tô morrendo pra caralho aqui, velho. Não pode ficar assim, não, velho. Não, não, não. Morrer, não, não, não. Vamos aqui, ó. Vamos pela sequência aqui, velho. Porque os caras estão vindo pela traseira. Opa, ficou estranho. Eu tô vindo pela traseira, velho. Vem pela traseira, rapaz. É louco. Não existe não, meu irmão. Opa, já vamos pegar o bombeiro aqui, ó. Vamos ficar aqui de baixo da cama aqui, ó. Ô, não entra aqui, velho. Queria ficar aqui debaixo. Ok, velho. Beleza, vambora. Vambora. Ô, caralho, ô, caralho. Nossa, velho. Não morreu? O que é de uma égua? Não morreu, velho. É uma mania minha de carregar essa porra toda vez. Eu dou um tiro e eu recarrego. Ô, inferno. Pera aí. Puta merda. Morre, diabo. Olha, não fui eu que matei ainda. Eu ajudo de 91%, mas não fui eu que matei, viu? Foi o outro que deu um tiro, um tiro de traque. Deu um tiro de traque nele e matou. E ele que mata. Matei 91% do cara. Toma, não toma, viu? Isso não tá certo, não, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Vem aqui, piz. Você não vai fugir, não. Ó, você vai morrer. Olha o cara. Olha a vida do cara. Ó, dá... Não, dá uma olhada na vida do maluco, mano. Se eu desse um peito, ele morria. Ah, não. Se ele pegasse gripe, ele morria. Olha, olha, olha aqui, velho. Já saí na pancadaria mesmo. Olha lá, ó. Ah, delícia. Delícia. Nossa, delícia o caralho. Olha o cara. Veio pelas costas. Me matou, velho. Olha, que safado. Olha, tem o mesmo nome que eu, o Lucas. Olha lá. Ah, ele é bom, né? Quando ele é o Lucas, ele é bom. Olha, mano. Ah, é lógico que é, né? Ah, ah, ah. Vambora, filho. Ah, certeza, né? Cadê, 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 cadê? Granada. Granada. Olha, que susto, rapaz. Achei que era inimigo, caralho. Ah, vamos por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é sucesso. Pessoal, só recarregar aqui, ó. Que eu vou chegar a dar um tiro de ramba ali, filho. Vou dar uma de ramba aqui. Vai vendo, ó. Ó, ó, ó. É esse aqui, não. Aqui, ó. Poxa, sai do meu lado aí, né, mano? Aqui é meu canto, velho. Olha, o cara bem do meu lado, velho. Não pode. Opa, opa. Ai, velho, sentou na minha frente aí, ó. Que grita, viu? Caralho, um cara, velho. Ó o outro, escondidinho ali, ó. Que safadeza, hein, né? Pera aí, velho. Pera aí, velho. Cadê? Ah, morreu, safado. Ai, que sem vergonha, velho. Nossa, mas sem vergonha é eu de ficar aqui camperando, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê um médico, pelo amor de Deus? Chama o médico pra mim? Ai, meu Deus. Você é louco? Chama o médico aí. Cadê o médico? Caralho, olha lá. Tem que ficar ligeiro aqui, velho. A gente tá guardando aqui, ó. Ei, tá só uma granada aí. Deixa eu te ajudar. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Ah. Pera aí, que agora vai, mano. Nossa senhora, me põe o tripé na sua desgraça aí, meu Deus. Sai da minha frente, seu vagabundo. Pelo amor de Deus. Tira sua bunda da frente da minha arma. Nossa senhora, velho. Olha esse cara. Ui, tem mais um que eu vou custar. Meu Deus do céu. Mais um que eu vou custar. Olha lá. Ai, carrega de novo que eu vou custar. Sai, velho. Nossa senhora, mais um. Ixi, maria. Nossa, eu tô matador hoje mesmo, rapaz. Pai do céu. Não, eu vou matar. Vai da minha. Tira essa bunda da frente. Vai, que porra. Ai, ai. Caralho, velho. Pô, caralho. Acabou a munição. Ai, meu Deus do céu. Joga a munição no chão aí, pelo amor de Deus. Nossa senhora, minha nossa senhora parecida. Ai, vai estar vindo aqui. Ai, você está vindo aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Recarrecarrecarrecarrecarrecar. Vai agora. Agraça. Nossa, tira. Caralho, tira. Pichou demais. Pacheco de saco. Mas pai, eu tô muito matado hoje. Nossa, mais um veio. Olha lá. Nossa senhora, outro. Minha nossa senhora parecida, velho. Olha. Nossa senhora mesmo. Carrega, carrega 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 tira 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 Nosseую cong indこleta aqui Oh meu deus, quase uma sou na bazuca Nossa que senhora vida life, eu preciso do life Eu preciso do life, ah não, life já era De ging hijosão agora Nossa senhora deus o que questruas eram pra mim? Sai daqui Tinha que ter o Lucas pra matar o Lucas. Ah não, velho. Eu ressuscitei! Ressuscitei! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vai na faca! Não vai no tiro, vai na faca, mano! Aqui não tem essa não, irmão! Não vai! Ai, 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 ai! Safado! Primeira vez que eu mato, ele matou 3 vezes! 3! 3! Eu matei ele uma só e foi na faca! Só pra descontar! Safado! Uma morte na faca vale por 6 no tiro! Ah, mentira! Mentiroso! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Querer matar! Querer matar! Olha! Um já foi! Um já foi! Um já foi! Onde, velho? Esconde! Meu Deus! Recarrega! Recarrega e corre! Não! Não! Não me atira não, filho! Pelo amor de Deus! Não mata eu agora não! Pelo amor de Deus! Deixa eu correr daqui! Nossa senhora! Deixa eu correr! Meu Deus! Olha lá! 28 de life! Ai! Agora eu não tenho nada! Zero de life! Zero de life! Não tenho nadinha de life! Ai meu rei do céu! Ai meu Deus! Tá acabando! Tá acabando porque tá tocando musiquinha que eu tô escutando! Meu Deus! Meu Deus! Pera aí! Ai! Corre filho! Eu quero matar mais alguém! Meu Deus! Tocou a granada! Granada! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu ia matar, velho! Que foda, velho! Só que apertei o botãozinho da granada e a granada não foi! Entendeu? Mas tá bom, né? Tá bom por hoje, não é verdade? Ó! Se vocês curtiu o vídeo aí! Já sabe né meu irmão! Tem que dar uma força pro nosso canal! Não é verdade? Dá um like! Se inscreve! Compartilha com os amiguinhos! Entendeu? Passa lá pros amiguinhos lá no Facebook! No... No WhatsApp! Então cara! É isso aí meu irmão! Ó! Falou hein! Fui! Dá um like!